Fala aí pessoal, beleza? Paulo aqui, mais um vídeo no canal, mais um vídeo trazendo pra vocês aqui algumas novidades e no vídeo de hoje vai ser do The Talmater, o jogo que vai ser lançado aí no dia 20 de fevereiro para a nova geração, né galera? Inclusive tem uma demo rolando atualmente na Steam que a gente já conferiu aqui no canal, vou estar deixando o link aqui no cardzinho pra vocês conferirem caso vocês tenham interesse. O The Talmater, galera, é um RPG isométrico que tá me chamando bastante atenção porque ele tem essa parada de escolhas e ele tá num modelo muito bacana, mas vamos lá, vamos conferir aqui uma quest oficial do jogo, beleza? Uma das quests do jogo, né? É um RPG isométrico ambientado numa Varsóvia alternativa em 1905 Tem bastante fantasia envolvida no game, né? Ó, tem que ajudar uma mulher que tá aí em perigo a fugir da cidade Membra do tribunal E tem alguns indivíduos perigosos ali interrogando ela, né? Ah, e uma coisa que a gente tem que mencionar aqui, galera, sobre o game também A princípio ele não terá uma tradução pra português E isso aqui, hum... Galera, precisa ter legenda Pelo menos uma legendinha pra ajudar Porque tem muita palavra esquisita Eu que joguei a demo, sei bem disso Mesmo sabendo, em inglês a gente tem ali alguma dificuldade de vez em quando Dependendo das palavras que eles colocam ali E até pra gravar um conteúdo aqui pro YouTube pra vocês, galera É um pouquinho mais complicado Porque eu tenho que ficar traduzindo sempre Então, cara, uma legendinha em português seria perfeito O jogo parece ser muito bom E, inclusive, a gente tem ali diversas palavras estranhas rolando, né? O combate tá aí sendo mostrado, né, galera? A gente tem aí o combate por turno A gente tem a influência que a gente pode utilizar Os poderes mágicos de The Dalmaturge aí, né? Ele é tipo um sensitivo A gente tem esses monstros que ficam atrás da gente Que são os Salluthors No caso, aquele já tá com quatro, mano Na demo que a gente jogou, a gente só tinha o primeiro Que é a caverona ali Cada Salluthor, cada monstro desses Tem um set especial de habilidades Caramba, olha isso, mano É uma cobra, velho Cara, que dá um absurdo Beleza, matou geral A gente tem a exploração do jogo Que é uma parte bem importante Inclusive, na demo já A gente já deu pra dar uma olhada nisso, né, galera? A gente tem essas habilidades sensitivas Do personagem principal Que ela meio que nos indica Alguns itens que a gente tem pelo cenário Reparem aqui embaixo, né, galera? Que vai dar uma brilhada Nessa carta E brilhou realmente Agora ele vai lá, vai examinar Examinando, ele tem Além de uma dica da carta Também um sentimento sobre ela Que traz também uma conversa da história Svitana Caralho, os nomes dos personagens É tudo estranho, mano Pra ajudar a Svitana a escapar Victor deve falar com seu amigo Pra ajudar ela a escapar Precisa ajudar com um amigo Que tem conexões com organização criminosa Nosso herói visita o bar de Londres Ele quer ir pra um bar em Londres Vamos explorar um pouco Olha aí, vai explorar um pouquinho Pegou um jornal aqui Ganhou uma experiência Pegou um menu ali do restaurante Do barzinho Ganhou mais experiência E o boy, hein Conseguiu um ponto de taumaturgia Victor A chance to earn enough experience To improve his thaumaturgical skills In the thaumaturge You level up by allocating The acquired thaumaturgy points To one of the four dimensions Tá, a gente tem quatro dimensões então A dimensão aí do coração Tudo entre aspas aqui, né, galera? A tradução A dimensão do coração A dimensão da mente A dimensão de... Tipo, trabalho, obra Algo nesse sentido E a dimensão da word Que é palavra Conversa daqui a pouco Diálogo Pode ser algo mais ou menos nesse sentido Tá Então é o seguinte, galera Você vai aumentando ali As habilidades, né, que a gente viu aqui E essas habilidades A gente pode ir melhorando Sei lá A nossa persuasão também Nos diálogos Como ele comentou aqui A gente inclusive libera Eu acho que os outros Saltors Através Destes pontos, né, galera? Olha só Cada Saltor representa aqui Uma das quatro dimensões A gente pode ver que aquela cobra Que o cara utilizou no último ali É a parte do diálogo aqui Da palavra O esqueletão aqui é no coração Então é interessante A gente ver que a gente libera dessa forma Daqui a pouco tem até outras formas De conseguir mais personagens De Saltors, né Que é esses monstros Que ficam aí Atrás de você E também aqui a gente pega Habilidades novas, né Aqui na direita Bem onde eu tô em cima Mas aqui embaixo Dá pra ver também, né, galera São habilidades específicas Que liberam aí Seguindo essa árvore de habilidade Cada habilidade pode ser melhorada A qualquer momento Com alguns pontos ali, né Voltou pra quest, vamos lá Tomar cuidado com ele ainda Mesmo sendo um amigo Caralho, véi O cara tá sempre torturando A galera aí que tá devendo Olha só Suas escolhas vão mudar O desfecho de uma história De uma missão Ou no futuro Isso é legal, mano Cara, a dublagem em inglês Ela tá bem legal, mano Não me importaria em jogar Sem dublado em português Só uma legendinha mesmo Seria ótima Tá, então ele teve que ir pra Prisva O Vishva Sei lá, eu o nome disso, véi Ah, tem bondes e carruagens Pra você pegar alguns transportes Na cidade, né Pra fazer uma viagem rápida Basicamente Mas às vezes é necessário Pra ir em outra área do mapa também Na demo a gente viu um pouco sobre isso Olha só Se você tá num caminho mais vigilante Desde o início da história Às vezes o caminho até o final do jogo Pode ser um pouco mais fácil Dependendo da missão também Mas eu acho que vai ter prós e contras No final das contas, né Tipo aqui em específico Seria melhor O policial aí guardando a entrada Você pode recorrer à violência Se quiser Mete porrada e passa Daqui a pouco Daqui a pouco Se você já tá aí Na vigilância Desde o início do jogo Você não precisa brigar com o guarda Olha só Legal, hein Nossa, da hora, mano Da hora, da hora, galera O que ele mostrou aqui Lá quando ele matou Os caras da polícia Do FBI Da polícia secreta Que tava lá Interrogando a moça, né Galera Que a gente tem que ajudar A fugir da cidade Quando ele matou eles Dava pra investigar O corpo deles Investigando o corpo deles Você pegava uma carteira De identidade E com isso Você consegue passar aqui, mano Então tem bastante alteração Dentro de uma missão só Tá, explodou um pouquinho Entrou aí num clube de luta Do... Do underground Mano, olha esse salutor Do cara aí, véi Que bizarro, mano Que bagulho assustador Você tá maluco O maluco é um talmaturgo Um talmaturgo Um talmaturge Tá, aí teve que Participar aí Do clube da luta Aí tem as batalhas Que isso, véi Vixe esquisito, hein Aí você ganhando Ali no clube da luta Você conhece o Javier Que é o cara lá Que foi comentado Pro bar, né Legal, mano Dia 20 de fevereiro Tá quase aí, né Galera Detalmaturge Aí pra vocês E deu pra ver aqui também, né Apareceu mais um salutor Aqui, mano Que que é isso, cara Que bicho esquisito Mas é isso, galera O que vocês acharam Aqui da missão Do The Talmaturge Foi simplesmente um vídeo Apresentando uma das quests Do game Também mostrando, né Como que funciona um pouco ali O sistema de combate O sistema do salutor Por isso que na demo A gente acaba pegando Só um no final das contas Mas ali a gente tem quatro já A gente tem umas Novas mecânicas de gameplay Caso você queira ir Ir por mais ataque bruto Você usa um específico ali Eu não sei qual dos quatro seria Mas é um específico Você quer, sei lá Envenenar um pouquinho mais Aí você usa o outro Isso aí vai de cada um, galera Mas tá bem interessante o game É um RPG isométrico Tá muito bonito Os cenários eu achei bem legais Inclusive a ambientação ali Da cidade, né, galera Varsóvia 1905 Cara, pela demo mesmo Tá muito legal Confia em mim Vão nessa Inclusive testem a demo Tá na Steam liberada aí Pra quem quiser testar Tem mais ou menos Duas horas ali de demo Pra usar E... Eu gostei bastante Da ambientação Agora só faltaria Uma legendinha Porque aí eu acho Que a gente consegue Entrar um pouco mais Na lore do jogo também Porque, cara Ficar lendo em inglês ali Inclusive gravando Que seria o meu caso aqui, né, pessoal Tô pensando no meu caso Vou tá gravando aqui pra vocês Tudo em inglês Tem que traduzir Tem que pensar Pra enviar pro vídeo ali Alguma coisa que fique legal Aí pra galera assistir Então é complicado De vez em quando Mas, cara É um jogo bem interessante Tá prometendo bastante Na minha opinião Eu acho que a galera Que jogar Vai gostar Principalmente quem gosta Aí de RPG por turno, né Que é o caso aqui Mas é isso, galera Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo aqui Deixa aquele like Pra fortalecer aqui o canal E se inscreva Caso você ainda não seja inscrito Seja muito bem-vindo Seja muito bem-vindo aí Ao canal, né, galera Tem tanto vídeo aí pra vocês E todo vídeo Tá saindo todos os dias também Beleza? Tamo junto Eu vou indo nessa Valeu, um abraço E até mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí